Escola Municipal Geogeta Rivalino Duarte, olhando assim é uma escola bonita como uma outra qualquer. Só que o que acontece? Lá dentro tem uma sala, a sala de informática. Olha só as imagens que as próprias mães fizeram. Não parece uma sala de aula normal, parece uma sala abandonada, que houve uma explosão, parece que teve incêndio. O que exatamente aconteceu com essa sala? Bom, essa sala de aula está desde setembro, a gente aguardando providência da prefeitura. E o que acontece? A umidade cedeu o teto e a parede abriu, gerando rachaduras e oferecendo vários riscos para nossas crianças. Essa sala era a sala de informática das nossas crianças, que hoje está sem esse benefício na escola. Falta funcionários, sete, não tem para fazer merenda, não tem para limpar. Quem está a limpar e fazer merenda são os professores, o secretário e a diretora. E os professores que deveriam estar na sala de aula estão cuidando de limpeza, de merenda? Merenda, eu estou fazendo a merenda à tarde e limpeza. O professor, a diretora está limpando, o secretário está limpando. Se não, os meninos não têm aula e tem que sair ao meio-dia. Outros benefícios também foram cortados, no caso, eles têm o Mais Educação, que dá aula de judô, teria espanhol, música, várias outras atividades. Só que tem o kimono, tem os tatame, tem tudo. Porém, os professores não têm. Olha só, a placa está aqui. Recado para o prefeito, por favor, agilize os contratos dos funcionários para não prejudicar os alunos. O que isso significa? Os concursados, igual eu mesmo, eu fui, eu fiz o seletivo, passei, não fui convocada. Então, assim, eu tenho, não só eu, como várias mães aqui na escola, vários funcionários que estão aí dentro. Foi aprovado e não foi chamado? Não fomos chamados e os que estão aí, não foi renovado os contratos. E a sua vaga está gritando por você lá dentro? Com certeza, e o prefeito não toma atitude e esse ano é ano eleitivo, né? E tudo que ele prometeu, ele teria que cumprir. Esse ano é ano eleitoral e as mães estão aqui reclamando. Você tem filho aqui também? Tenho. Quantos? Só uma. Como é que fica a preocupação da mãe? Muito, porque às vezes, igual, precisamos de trabalhar, como é que vamos trabalhar se o filho vai sair meio dia? E aí quem fica prejudicado é os alunos. Aquela sala de aula lá, que a gente está vendo essas imagens, aí o teto caiu. Não tinha nenhum aluno na hora? Não. Quando você ficou sabendo, o teto da escola caiu? Eu fiquei sabendo hoje. E como é que fica o coração de mãe? Apertado, e a preocupação é grande. Porque se caiu de uma sala, pode ser que caia de outra? De outra sala. E o menino faz barulho, agita, que isso é sinal de saúde? Realmente, e são tudo meio danadinhos. E com certeza. A idade aí é de quantos anos? A minha? Não, a geral aqui. É de 5 até 13, né? São os mais comportados do mercado, né? Sim. Então, barulho, bate cá, bate lá o teto, vai que cai, e aí? E o que mais, assim, a gente fica indignado, a gente vem pra brigar, porque é uma escola onde os diretores, os professores, todo o pessoal que trabalha na escola, eles se dedicam pras crianças, tá sem funcionário, mas vai diretora pra cozinha, vai diretora pra limpeza, pra não deixar as crianças sem aula. Agora, a gente pergunta, o que que acontece? Falta professor, os meninos vão sair meio dia, eles têm uma grade pra cumprir, e aí, como que vai ficar? Nós vamos ter que ficar vindo aos sábados, nas férias, pra trazer criança pra cumprir a grade escolar que eles têm? Até o presente momento, está acontecendo o Mais Educação, que é das 7 às 4 e 15. Só que se o Iris não renovar a contratação dos funcionários, vai passar a liberar, semana que vem, já vai passar a liberar meio dia. Só que todos nós trabalhamos, e nossos filhos vão ficar com o que é em casa. Então, é uma escola em tempo integral, que está correndo o risco de ser uma escola apenas de um horário só? Sim, com certeza. Todo mundo passou por uma escola, e a gente sabe da importância dessa escola. E, de repente, você vê uma escola onde as mães são esforçadas, onde as mães estão aqui na porta, pedindo gente. Poderia estar pedindo alguma coisa sobrenatural, mas não. Está pedindo uma sala digna, e professores, cozinheiros, pessoal pra dar organizada no colégio, e não está tendo. Mas é complicado isso? É muito complicado, principalmente pra gente, né, que trabalha fora, e precisa dessa escola. Precisamos daqui, precisamos dos uniformes que foi prometido, né, e não foi dado. Precisamos do efetivo de funcionários que foi prometido e não foi dado. Nós vamos continuar mostrando a situação, porque do jeito que está, não pode ficar. E o que o povo quer é providência. Queremos providência! Queremos providência! Queremos providência! Queremos providência!